Quando tudo enfim passou Era mais que um amor a mais Livre para ser e ter Todo o tempo que quisesse ter Dois corações iguais Sonham sonhos iguais Uma história de amor Tem segredos e confissões Eu preciso de você Não me diga agora que não Deixa na minha mão O voo da paixão Todas as noites tem o seu prazer Escondido em luas Solam pelo chão Todos os feijos têm o seu porquê E essa é a nossa chance de provar Estar aqui ou em qualquer lugar Como sempre estão as estrelas no ar Uma história de amor Tem segredos e confissões Eu preciso de você Não me diga agora que não Deixa na minha mão Deixa na minha mão Todos os feijos têm o seu porquê E essa é a nossa chance de provar Estar aqui ou em qualquer lugar Estar aqui ou em qualquer lugar Como sempre estão as estrelas no ar Estar aqui ou em qualquer lugar Estar aqui ou em qualquer lugar Todas as noites Todas as noites têm o seu porquê E essa é a nossa chance de provar Estar aqui ou em qualquer lugar Estar aqui ou em qualquer lugar Estar aqui ou em qualquer lugar Como sempre estão as estrelas no ar Como sempre estão as estrelas no ar